Minha gente, o policiamento continua reforçado no Alto das Pombas e também no Calabar. Cerca de 1.500 alunos estão sem aulas por causa da insegurança na região, por causa da violência. Gabriel Nascimento de volta pra gente, atualizando as informações. Gabriel, mais uma vez com você, como eu digo sempre, destrista tudo aqui pra gente, meu amigo. Bom dia mais uma vez, Casemiro. Esse é uma véspera de feriadão completamente atípica, em que há poucos motivos pra celebrar pelo descanso, diante desse cenário de conflito, essa guerra entre facções no Alto das Pombas e também no Calabar. Chega o terceiro dia de ocupação intensa, ostensiva da polícia militar, ao mesmo tempo em que essas facções tentam aí, portanto, sobreviver e dominar novos territórios. O Sérgio Borges vai mostrar pra vocês, nós falamos aqui da entrada do Alto das Pombas, onde fica o cemitério do Campo Santo. A polícia militar permanece com uma equipe aqui posicionada de forma estratégica e essa é uma região que, infelizmente, vem perdendo o que há de mais importante, seus moradores. Muitas pessoas que deixaram a localidade nos últimos dias não pretendem retornar tão cedo, até que o clima de normalidade volte a se fazer presente, de fato, nessa região. Segurança e educação são quesitos que andam de mãos dadas e, quando não há uma, infelizmente, a outra também fica impossível de acontecer. Muito por conta disso, seis instituições de ensino suspenderam o funcionamento aqui nessa região. A sétima, hoje, a Escola Municipal Cidade de Jequié, que fica na Avenida Cardeal da Silva. E pra você entender melhor esse conflito nessa área, em que há duas localidades mais sensíveis, uma conhecida como Bomba e a outra como Camarão, é um conflito que já existe há muitos anos nessa região da cidade. Houve um período de trégua e, agora, infelizmente, esse enfrentamento voltou com mais intensidade, à medida em que membros de facções de outros estados começaram a chegar a essa localidade e a se instalar. Então, é basicamente um tentando dominar o território do outro e fortalecer essa grande e infeliz engrenagem do tráfico de drogas. São 1.511 estudantes distantes das salas de aula e, até o momento, sem previsão de que retornarão às atividades por causa desse clima de insegurança. Nós estamos aqui há, pelo menos, 40 minutos e a gente consegue notar uma movimentação intensa de policiais militares, não só aqui na entrada do Alto das Pombas, mas são viaturas que também entram, circulam pelo bairro, aqui também pela Avenida Cardeal da Silva, na Federação, não só carros, mas também escoltas com motocicletas, tudo isso para, pelo menos, evitar que mais confrontos, como os que a gente viu nos últimos dias, voltem a acontecer e que façam reféns e que, infelizmente, pessoas voltem a morrer, sejam elas independente de qual lado forem. Até o momento, a informação da Polícia Militar é de que esse trabalho aqui não há previsão de ser concluído, então, essas ações vão continuar e vão se expandindo, não só aqui do Alto das Pombas e do Calabar, mas também para outras áreas que vêm apresentando também trocas de tiros, como o engenho velho de brotas de ontem para hoje. A gente, claro, vai trazendo os detalhes à medida em que eles forem surgindo. Aqui na imagem de Sérgio Borges, movimentação considerável de carros e também de pedestres. E a vida seguindo na medida do possível. Casemiro. Obrigado, Gabriel. Vida que segue, vida que tem que seguir. Como você falou, a polícia vai ficar aí por tempo, digamos assim, indeterminado, mas o dia vai ter que sair. E a pergunta que não quer calar a preocupação dos moradores, tanto do Alto das Pombas quanto do Calabar, é até que ponto eles ficarão com a sensação de segurança reforçada com a presença da polícia. Repito, são dois bairros atingidos e muito pela violência nos últimos dias, de ponto de vista estratégico, por parte da bandidagem das facções que estão querendo mostrar o seu poder e muitas vezes desafiando a polícia e causando terror. Causando o quê? Motivo de preocupação e medo para quem mora, principalmente, nessas duas regiões da cidade, cercadas às ruas por bairros nobres aí. Lembrando que um apartamento na Graça, lá o bicho pegou também uma bala, atingiu o 13º andar. Eu quero mandar um abraço aí, a minha solidariedade para moradores do Calabar e do Alto das Pombas.